Bem, visitando as instalações do IPA, eu me surpreendi com, principalmente com o amor que as pessoas tratam as crianças lá dentro, a estrutura que está sendo montada para dar todo esse suporte para as crianças, e é com muito orgulho que a gente vai participar disso, porque através dessa socialização, através dessa iniciativa esportiva de trazer essas crianças para o esporte, a gente vai conseguir trazer as crianças para o lado extremamente múdico, onde vai trazer vários conceitos, vários valores para as crianças, e vai transformar elas em pessoas de bem, um trabalho que o IPA já vem desenvolvendo há anos, e que agora só tem o caminho todo para melhorar. Então, está de parabéns o IPA pelo trabalho, tenho muito orgulho de ser um parceiro mesmo.